O atleta Marcelo, como todo mundo tem conhecimento, conseguiu a liberação em dezembro, através de uma ação na Justiça aqui em Campina Grande, para atuar pelo 13. Desde então ele vinha treinando e atuando. Nos últimos dias, cerca de 15 dias, o antigo clube dele conseguiu, através de um recurso, obter a liberação do atleta para que retornassem para a Inter de Laje, contra a vontade do atleta. Então, o que foi que aconteceu? A gente empetrou vários recursos aqui no TRT, na Paraíba, e não obteve decisões favoráveis. Tivemos que recorrer para Brasília, onde hoje o advogado do 13, que foi encaminhado para lá, doutor Rodolfo Galdêncio, conseguiu um importante liminar, que garante Marcelo livre escolha de atuar para onde ele quer. Surgiram notícias aí de que o Paraíba estaria especulando, entrar com a ação, porque o Marcelinho jogou no 13, sob efeito de liminar. Mas só isso já é bem claro. Ele estava com um liminar que dava direito a ele, não existe risco do 13 perder pontos das partidas que o Marcelinho estava em campo. Não, de maneira alguma. Acredito que tenham falado naquela fã de quando o atleta retornou no BID para o Internacional de Laje, mas não tem fundamento nenhum. Até porque todos os jogos que ele participou do Campeonato Paraíba, ele estava no BID, escrito no 13. Então, assim que ele saiu do BID do 13, ele também não jogou, como vocês tiveram conhecimento. A gente está exatamente aguardando que ele retorne ao BID para que ele possa voltar a jogar pelo 13. E o 13 precisa tanto dele em campo que a gente fez esse esforço. A gente, da diretoria jurídica, que é uma equipe comprometida aqui com as problemáticas jurídicas do 13, trabalhou insensavelmente para que ele pudesse ter condições de jogo. Estamos aguardando que isso aconteça e iremos brigar por todo atleta do clube que precisar. Essa primeira ação foi movida pelo Marcelinho contra o Inter de Laje. O 13 não participou, só passou a participar depois que o atleta passou a ser atleta do clube, e aí o 13 se tornou parte interessada. É realmente dessa forma? Exatamente. Você falou bem. A primeira ação foi do atleta em não querer mais voltar ao anterior clube, que era o Esporte Internacional de Laje. Por quê? Porque o clube internacional deixou de pagar algumas obrigações trabalhistas. E a lei é bastante clara nessa questão que qualquer trabalhador que não tem os depósitos fundiários feitos pelo patrão, pela empresa, ou que não paga o salário em dia, ou não paga salário durante dois, três meses, esse atleta pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. E foi isso que o Marcelo fez. Ele conseguiu, através de um eliminar, ficar livre para poder trabalhar onde ele quisesse, rescindindo, em sede de eliminar, aquele contrato que ele tinha com o Esporte Clube Internacional. Então, a partir daí, ele foi livre para assinar com quem ele queria. O 13 entrou na negociação com ele, conseguiu fechar o contrato. Então, o atleta, desde dezembro, ficou treinando e atuando aqui pelo clube. E só então, quando essa eliminar foi cassada, recentemente, que o 13 se tornou parte interessada. Por quê? Porque o atleta estava trabalhando aqui. Então, o atleta era nosso funcionário também. E, como funcionário do 13, enquanto empresa, a gente tinha que brigar pelos direitos dele. Foi isso que aconteceu. Então, o 13, juntamente com o advogado de Marcelo, empetrou um habeas corpus lá no TST e conseguiu que ele tivesse a liberdade de escolher onde ele quer trabalhar. E foi essa decisão de hoje que proporciona a Marcelo poder trabalhar aqui no 13. E foi isso que aconteceu.